Agora vamos buscar a Adriana. Adriana, tudo certo aí? Você prepara que nós vamos... Vai que ela está ali... Vai que eu deixei a imagem aqui, não sou eu que estou aqui, né? Pois é. Esqueci só uma foto. Adriana, tudo bem? Tudo bem. Não sei se vamos saber mexer nesse negócio aqui. É só mexer nos meus slides, beleza, né? É, é um computador. Pode falar no seu slide, aí você, ó... Clica aí para ver se ele vai para a frente. Não foi? Foi. Aí. A gente está no delayzinho. Aí tem mais cinco minutos. É que a gente estava em dúvida, eu estava perguntando para o Daniel, se a gente tem que encerrar a transmissão ou tem que continuar sem intervalo. Aí o Daniel estava falando que não, que tem que continuar. Então, quando acabar a sonda, a gente não vai conseguir falar fora da transmissão. Porque se a gente falar, vai sair na transmissão, né? Tá, mas daí são 50 minutos contando as perguntas, né? É. Porque daí a gente vai ter 10 minutos para colocar o próximo palestrante, que é o Rodrigo, eu acho, né? É o argentino. Tem quantas pessoas assistindo? Neste momento temos 70 pessoas. Tem pelo menos 10 aí assistindo, pelo amor de Deus. Tem 70 pessoas. Pelo menos duas aqui, ó. Pelo menos duas vão ter que ficar até o final. Você... Eu ia falar das perguntas, né? Se eu estiver abrindo o slide, você não consegue ver as perguntas. Mas a gente repete as perguntas de qualquer forma. Eu estou com outro computador aqui, que eu estou olhando ali, mas ali eu estou vendo a transmissão, né? O YouTube, é. Entre lá no YouTube e chegar a pergunta aqui, no StreamYard, demora uns 10 segundos, mais ou menos. É que ela não vê a pergunta do StreamYard. E a única vez eu pergunto, eu tenho que olhar na tela do YouTube, ou vocês vão perguntar para mim? A gente pergunta, a gente fala. Qualquer forma, a gente repete a pergunta para ficar registrada. A gente exibe e repete. Tem até um delayzinho ali, de qualquer forma. Eu já estou na tela, né? Você sim. Só no... Só no slide aqui, não. Tá. Então deixa eu colocar aqui. O som está bom? O som está bom. A Cláudia está te mandando um boa tarde. É, o slide, ele está carregado, só não está no ar ainda, porque a gente não subiu. A gente vai subir ele daqui a pouco. Agora, tipo assim, se eu fizer isso, né? Agora deu o F5, está inteiro agora, porque ela cheia, né? É. Bom, deixa eu deixar já o slide aqui, né? O Antônio também deu boa tarde, para você. Ah, eu não consigo nem enxergar direito o que está escrito ali. Está muito longe. Eu não estou enxergando. Vou olhar para cá, que depois vocês vão perguntar. Até o final desses dois dias, a gente aprende como usar direito esse negócio aqui, para o intervalo. O que a gente sempre fazia, sempre fazia um e encerrava, né? Aí, agora, com direto assim, tem que ver como é que funciona melhor. Um minuto, né? É. Dá um joinha, se inscreve no canal, vai ter um card aqui no cima. Vai ter para ser no YouTube, ela dá um like. Até agora, até agora, não tem nenhum dislike, até agora. Não, 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 não peça. Era melhor não ter comentado, né? Porque se tiver algum dislike, vai ser por causa da minha palestra. Era melhor não saber. Ó, se não teve, por causa de uma palestra do Windows... Mas foi legal a abordagem da palestra dele. Apesar do título polêmico. É, eu acho que o futuro é bem essa integração também, né? Vamos começar? Eu não vou apresentar. Você tem alguma slide de apresentação? Tenho. Ah, então tem. Já estou com direto. É, não, pode se apresentar. Acho que é mais fácil. Faz aí a introdução aí dela. Bom, pessoal, então agora, quatro horas, vamos tentar ser pontual novamente. Agora, a Adriana vai falar sobre a alimentação na DebConf, as lições que aprendi sobre trabalho em equipe. Bom, Adriana, o público é seu. E qualquer coisa, estamos aqui também para lhe auxiliar. Primeiro, boa tarde a todas e a todos que estão assistindo. Meu nome é Adriana. Vou contar um pouquinho hoje para vocês aqui como que foi esse trabalho que eu fiz aí na DebConf 19 na parte de alimentação, né? Por que que é essa palestra, né? Na verdade, já tem um ano aí da DebConf, que aconteceu ano passado aqui. E eu achei que poderia ser legal compartilhar um pouco das dicas, porque eu vejo que tem muita gente organizando eventos de software livre e até outros eventos aqui no Brasil, de forma voluntária, né? Então, isso significa que não é o nosso trabalho, nós não fazemos isso profissionalmente, mas é um hobby. Então, é legal também poder saber um pouco da experiência de outras pessoas, aprender com o que já aconteceu de bom ou de ruim, para você conseguir fazer o melhor para o seu evento também, né? E eu percebo que é uma contribuição também que tem menor visibilidade em relação às contribuições que são técnicas, é uma contribuição que são não técnicas, mas ela tem um grande impacto, porque, afinal de contas, todo mundo come, né? E também tem muita gente que tem alergia, então. Quando você oferece alimentação no seu evento, se você não sabe muito bem como lidar, isso pode ser um grande problema, né? E como lidar com a diversidade também de dietas ou alergias? Hoje em dia, está sendo bem comum alguns tipos de dietas restritivas, e também tem muita gente que tem alergia. Então, como lidar com isso e quais estratégias que você pode adotar, né? E o que esperar de bom ou ruim nesse tipo de trabalho, né? Como qualquer outro tipo de interação com pessoas, tem sempre uma complexidade de você lidar com outras pessoas e como você consegue trabalhar em equipe da melhor forma possível. E, para começar, falar um pouquinho sobre a DebConf 19, né? A DebConf 19, nós tivemos 574 inscritos, de 50 países, e desses, 283 solicitaram a alimentação. Então, a alimentação, tinha muita gente que solicitou a alimentação, e essa parte da alimentação cobria tanto a parte da DebCamp, que é um período que é antecedente à DebConf, que foi de 21 a 28 de julho, quanto necessariamente à DebConf, né? Que é de 14 a 19 de julho. Então, para quem não conhece a parte da DebConf, nunca participou, nunca ouviu falar, a DebCamp é um período que existe para, principalmente, preparar a infraestrutura para receber a DebConf. Então, toda a parte de organização e ajustes necessários são feitas durante a DebCamp, né? Não tem programação de palestras. As palestras acontecem durante a DebConf. E, para nossa surpresa, aqui nós recebemos muita gente já na DebCamp. Então, essa demanda da alimentação foi grande desde o início da DebCamp, quanto no período mesmo da DebConf, que foi quando todo mundo que tinha que participar do evento participou, né? E aqui é uma foto oficial, assim, com boa parte das pessoas que participaram da DebConf. O local da DebConf foi aqui na universidade, na UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde tiveram as palestras e uma parte da alimentação. Sobre a parte da alimentação na DebConf, né? Tinha algumas restrições alimentares, como os veganos, os vegetarianos e alergias. Então, um ponto que é assim, eu fiquei responsável por toda a parte da alimentação e o que me preocupava bastante era principalmente a parte das alergias. Por quê? Uma pessoa, se ela tiver algum tipo de problema devido à alergia, você vai ter que levar ela para o hospital, ela pode ter várias complicações. Então, eu estava bem preocupada com as pessoas que eram alérgicas, né? Mais até do que quem era vegano ou vegetariano, porque não necessariamente são pessoas que teriam algum tipo de complicação médica durante esse processo, né? Mas também, assim, como aqui é uma região central, então, se a pessoa não estivesse de acordo com a alimentação oferecida, ela facilmente conseguiria comer em outro lugar, né? E como que é, por padrão, a parte de alimentação da DebConf, né? Em geral, tem café da manhã, almoço, jantar, tem o cheese and wine party e o conference dinner. Todo ano acontece isso, tem pelo menos essas cinco categorias de alimentação. Só que aqui, nós da organização decidimos que teria, além da alimentação padrão, teria um lanche à tarde e um churrasco, depois da DebConf, que seria uma espécie de despedida no domingo. Então, eu fui responsável por organizar toda essa parte, desde o café da manhã, almoço, lanche, jantar, tisana money party, conference dinner e churrasco. Obviamente que eu contei com a ajuda de muita gente, né? Então, eu fiquei com o ponto focal para a alimentação, a parte de ter que prospectar, lidar com fornecedores. Tinha um orçamento definido, né? Então, assim, não era que eu poderia gastar o infinito, uma quantidade infinita de reais aí. Tem um limite de orçamento para alimentação, então, por exemplo, para a conferência de dinner tem um orçamento, para o jantar tem outro orçamento. Há um ponto que eu coloquei aqui como definição de artes, mas é muito específico para a gente, porque aqui, o grupo que organizou a DebConf é um grupo de pessoas que já estavam organizando eventos de software livre aqui há algum tempo, e até eventos de software livre em outros lugares do Brasil. Então, a gente entendia que a parte de gráfica, né? Ter banner, ter toda essa parte visual era bem importante, né? E também a parte de montar um time de apoio, porque, como eu disse, era só um ponto focal, assim, não tem condições de uma pessoa fazer todas essas tarefas. Então, eu também tinha que assumir responsabilidades e compromissos, por exemplo, entrar em contato com fornecedores, definir contrato, fechar contrato, ver a parte das compras, definir o que vai ser comprado, na logística, como que a gente vai levar as pessoas de um lugar para o outro. Então, toda essa parte aí, de forma geral, assim, eu tive que pensar e conseguir pessoas que me ajudassem na parte de execução de todos os itens de alimentação da DebConf. E a lição 1, né? Que eu já começo aqui, que é, passo por você, tenha o seu motivador e que ele seja bom o suficiente para te manter animado durante todo esse período. Na DebConf, ela, a DebConf, na verdade, eu fiquei sabendo já um ano antes do evento que o evento seria aqui, porque quando foi em Taiwan, foi decidido que seria aqui em Curitiba. Então, sempre na última, na DebConf, é decidido qual será a seguinte, né? A próxima edição. Então, como eu já tinha uma certa antecedência, eu já sabia o que esperar, mais ou menos, do evento, né? Tinha acompanhado bem, assim, como tinha sido em Taiwan, principalmente nos canais. E, assim, no meu caso, eu tinha um motivador para fazer isso. E, assim, quando você não tem, se você faz só porque é legal, é divertido, quando você começar a encontrar problemas e tiver alguma dificuldade, vai ser muito mais fácil você desistir. Então, quando você tem um motivador que seja bom e importante para você, você vai se manter animado. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de alimentação, sempre gostei de pesquisar, sempre gostei de cozinhar, desde criança, assim, eu já aprendi a cozinhar muito cedo. E eu sempre... É uma área, assim, que eu tenho muito interesse, né? Então, para mim, era uma oportunidade bem boa, assim, de conhecer um pouco mais, ir atrás. E isso, para mim, assim, eu considerava uma contribuição muito importante para a comunidade como um todo, né? E aí, começando aqui, já na parte da alimentação mesmo, é do café da manhã. O café da manhã, ele foi feito no próprio hotel, onde as pessoas da DebConf estavam hospedadas, só que esse hotel não foi fechado para a DebConf. Então, tinha os hóspedes normais, lá, regulares, do hotel. E aí, o que nós percebemos? Que no café da manhã, a gente poderia oferecer um complemento para quem era vegano. Então, nós compramos... Todo dia tinha o café do hotel e também tinha um complemento para o pessoal que é vegano, que era deixado à parte, né? Então, era com o fornecedor, que era uma pessoa que faz comida vegana mesmo, né? Então, a pessoa vegana poderia comer, se ela fruta, as coisas do hotel mesmo, mas se quisesse, comeria também esse complemento, né? Lição 2, né? Faça um planejamento prévio e tente opções mais em conta. Quando a gente fala em comida, principalmente comida vegana, tem gente que acha que é comida cara, que é cogumelo, coisas muito caras. E, na verdade, a comida é... Se você pesquisar, você encontra opções bem simples, né? E tente tirar um pouco essa ideia de que comida, para quem tem dieta restritiva, é caro. Muitas vezes, não é. Então, se você conseguir pesquisar bem e fazer esse planejamento antes do evento, você não precisa comprar de um fornecedor super caro. Às vezes, você tem um fornecedor local que ele te oferece um preço justo e você consegue uma comida boa também. E se houve edição anterior, aprenda com os erros deles. Então, se você estiver organizando um evento que já teve uma edição passada, se você não foi no evento, que era o meu caso, né? Que eu nunca tinha participado de nenhuma Deb Conf, mas eu conhecia muita gente daqui. Do time daqui, que mora em Curitiba, acho que eu fui a única que não conseguiu ir nas edições anteriores. Então, o pessoal já tinha ido várias vezes e eu conversei com eles, perguntei como que tinha sido essa experiência, como que funcionava, tirei as dúvidas. Então, eu já sabia bastante. E aí, eu tinha acompanhado a edição anteriores. Então, muitas coisas que tinham dado algum tipo de problema, eu já sabia mais ou menos como que tinha... o que que tinha acontecido, né? Então, eu já estava ciente, assim, do que que eu, de cara, já não poderia... já não deveria tomar aquele tipo de decisão. O almoço. O almoço, na verdade, nós tivemos que dividir ele em alguns dias na própria universidade, que aí foi no RU, que o RU, ele funcionava, estava em um período de férias, mas funcionava para aqueles alunos que estão fazendo alguma atividade na universidade. Eles já tinham um certo preparo, porque tem nutricionista, eles têm alunos que têm... os que são veganos ou têm algum tipo de restrição da dieta, e a comida é super simples. Então, a comida do RU era uma comida que... não... como não era sofisticada, não tinha muitas misturas, assim. Então, era uma comida bem limpa, simples, e tinha um acompanhamento da nutrição, e então, era super tranquilo. Então, eles não mudaram o cardápio para atender a gente exclusivamente. Eles ofereceram um cardápio regular, que nós entendemos que já funcionaria para a gente também. Em alguns dias, o almoço foi feito no hotel, porque a universidade não funciona no final de semana. Então, o almoço tinha que ser no hotel. E aí, o que aconteceu foi que esse... aqui, por exemplo, era no caso do RU, né? Tinha um... tinha que ter um menu e a tradução do que tinha de ingrediente, né? Tanto ali na porta do RU, quanto em cada comida. Quando você... no buffet, no momento de se servir, tinha lá escrito lá, isso daqui é tal comida. É arroz, é feijão. Então, para a pessoa conseguir saber exatamente o que ela estava comendo. Então, esse era um trabalho que era feito todo dia. Todo dia, alguém tinha que... tinha que ter algum voluntário para ir lá e fazer essa troca, né? Então, é bem importante, assim, que as pessoas... porque a gente tem que saber que vem gente de outros países, né? Então, às vezes, a pessoa olha aquela comida, ela não sabe o que é, né? Ela olha ali, por exemplo, aqui é uma almôndega, né? Mas, às vezes, você olha ali, você não sabe se é uma almôndega, se é de carne, se é vegetal, o que é. Então, é bem importante que as pessoas saibam o que elas estão comendo, né? Muitas vezes, a pessoa olhou ali, não conseguiu identificar, não vai comer. E aí, a próxima lição, né? Contatos com quem tem restrição na dieta e pesquise muito. Então, se você conhece alguém que é vegetariano, provavelmente, você deve conhecer alguém que faz algum tipo de dieta que tem algum tipo de restrição. Então, converse com essa pessoa, pergunte, pesquise na internet, tem várias fontes também, esteja aberto também a experimentar para conhecer coisas diferentes. Trabalhe com algum congelador que entende o que é uma dieta com restrição. Então, aqui, teve alguns casos, assim, de, eu visitei vários restaurantes para pensar, nós pensamos em várias possibilidades, né? De, onde que seria o almoço, né? Daria para fazer no hotel, teria que fazer na Rio. Então, qual que era o lugar que conseguiria servir a comida que atendesse a todo mundo e que também tivesse um espaço adequado? E a comida simples pode ser o caminho. É claro que a comida, tinha uma diferença, né? A comida do hotel, quando era no hotel, era um pouco mais sofisticada, quando era no Rio, era uma comida mais simples. Mas, todo mundo almoçou e jantou da mesma forma. Então, tente procurar fornecedor que entende, porque, às vezes, o fornecedor vai achar, tem alguns fornecedores que acham que, que não entendem a importância de respeitar isso, né? Que acham que, assim, ah, não tem problema eu colocar um bacon ali no alface, não tem problema eu colocar uma linguista aqui no feijão para dar um gosto. Então, assim, tente conversar com essas pessoas e perceber se ela entende que isso é importante, assim. Porque você tem que confiar no seu fornecedor e se você não confiar nele, vai ficar complicado, porque você pode ter uma surpresa pela frente, né? Então, aqui, quando eu fui procurar os fornecedores, eu buscava conversar com a pessoa, assim, ia até o local, conversar, saber como funcionava, não só por telefone, tinha um contato inicial por telefone, mas depois conhecia pessoalmente o local, né? E aí a gente fez essa ideia do lanche da tarde, né? Que, na verdade, isso daí, todos os dias teve um lanche à tarde, que aí os voluntários preparavam tudo, era um pão, um arco, um suco, ou um leite, alguma coisa assim, mas era bem simples, para o pessoal poder lanchar à tarde. Mas esse era um trabalho, assim, que foi demandado ter pessoas suficientes ali para cortar e preparar, montar e depois limpar e lavar tudo, né? Então, era a gente mesmo que preparava, não teve nenhum fornecedor. E essa lição quatro é para lembrar, assim, que é um trabalho voluntário, mas nem por isso as pessoas vão interpretar isso como um voluntário que você está fazendo nas suas horas vagas. Muita gente vai achar que você tem a obrigação de trabalhar igual a um profissional. Então, você tem que ter muito jogo de cintura para se lidar com as reclamações e sugestões que, às vezes, assim, não fazem muito sentido para aquela realidade, né? Então, por exemplo, aqui foi até engraçado que a gente, no dia dos queijos e vinhos, uma pessoa me perguntou por que a gente não fez os queijos e vinhos na praça, em frente ao hotel. E, assim, a praça é um lugar público, né? E aí, como que a gente ia fazer, né? Levar as comidas ali, assim, não funciona, né? Então, assim, essa pessoa, porque ela está fora do nosso contexto, porque ela não morar aqui no Brasil, para ela, parecia ok fazer ali, né? Seria legal. Mas a gente, considerando, assim, a questão de segurança, até de logística ali, é inviável, né? Então, às vezes, a pessoa vai sugerir algumas coisas que você, assim, educadamente tem que falar assim, ah, ok, mas, assim, não tem como fazer, né? E, assim, não tem muito como explicar. E, às vezes, você vai ter que... É importante lembrar também que é sempre um trabalho voluntário, né? Então, ninguém tem a obrigação de trabalhar de forma igual a um fornecedor, uma pessoa que é preparada para isso, né? No meu caso, eu trabalho com TI e eu não tenho, nunca trabalhei em empresa que faz eventos, nem nada, né? E ninguém da organização também não tinha, a gente tem a experiência de trabalhar em eventos, organizando eventos locais aqui, né? Então, tudo bem se as coisas não saírem perfeitas, né? E as pessoas têm que entender isso. Então, se você conseguir conversar ali, explicar ali, relembrando que é um trabalho voluntário, é bem importante. Mas se você não conseguir ter esse diálogo com a pessoa, tenha isso na sua cabeça. É um trabalho voluntário, eu não tenho que ser perfeito, não tenho que ser igual a um fornecedor. O jantar também aqui foi bem simples, né? Assim, no RU e também tinha no hotel. E era sempre assim, tinha um jantar e tinha uma coisa de sobremesa. E ali são cinco, né? As pessoas vão prometer e não vão te ajudar. Tem muita gente que vai falar que bacana, legal, isso daí, vou te ajudar. Amanhã vou te ajudar, né? Amanhã vou estar lá cortando pão, amanhã vou voltar para a coisa e a pessoa não vai te ajudar. E isso não... E assim, ela pode fazer isso, né? Ela tem a liberdade de escolher te ajudar ou não. Ela pode falar que vai te ajudar e não te ajudar. Mas não conte muito com isso. Então, assim, quanto mais pessoas você conseguir para te ajudar, melhor. Assim, não ache assim, eu preciso de três pessoas e contate só três pessoas, sabe? Se você precisa de três pessoas, converse com cinco, seis pessoas. Não fique contando que aquelas três vão te ajudar porque, assim, pode ser que aconteça um imprevisto, pode ser que ela tenha outras prioridades. Então, assim, ela não tem a obrigação também de te ajudar, né? E pode aparecer pessoas novas dispostas a ajudar. Então, isso foi bem legal que apareceu gente aqui que eu nem sabia, assim, não conhecia, nunca tinha visto que me ajudaram. Até eu lembro que eu estava com uma ideia de ter um vídeo para passar no jantar, no conferência dinner e aí os meninos estavam aqui e eles mexiam com edição de vídeo, tudo. Aí eu comentei com eles, tal, e aí eles disseram ah, não, a gente pode fazer, a gente pode montar. Então, assim, às vezes você vai ter essas novas conexões com pessoas que estão dispostas a te ajudar, né? Porque às vezes elas não sabem como, né? Mas principalmente peça ajuda. Então, às vezes, quando a gente estava precisando de alguma ajuda ali, tinha gente fazendo, mas não ia ser suficiente. A gente saía, procurava outras pessoas, mandava mensagem. Então, aqui eu percebo que, por exemplo, eu notei muito essa participação dos brasileiros, né? Então, não sei se isso foi só uma percepção minha, mas, assim, eu noto que o brasileiro é muito solidário, né? Então, quando você vê que a outra pessoa está precisando de ajuda ali, às vezes, você nem pede, a pessoa já começa a te ajudar, né? Se está com uma dificuldade para carregar alguma coisa, ela vai lá e te ajuda. E, assim, por outro lado, se você está participando de um evento que é gratuito, que foi feito de forma voluntária, ofereça ajuda. Mesmo que pareça que eles não estão dando conta ali de fazer tudo, sempre ofereça ajuda. Porque, às vezes, a pessoa está tão ocupada ali, preocupada em fazer, em entregar as coisas, que ela não para para pensar assim, putz, vou pedir ajuda. Então, se você está participando de um evento, tente oferecer. e fala assim, o que eu posso ajudar? Em geral, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar. É bem difícil. A pessoa fala assim, não, está tranquilo aqui, não precisamos de ajuda, não. Então, sempre, quando você for, ofereça ajuda. E aí, o Tizen One Party, que foi a parte da alimentação que deu mais trabalho. Foi um dia só, só que deu muito trabalho. O que é o Tizen One Party? É um dia onde as pessoas têm uma confraternização e as pessoas trazem alguma bebida ou queijo ou algum tipo de comida do seu país, da sua região e compartilha com os outros. Então, qual que é o cuidado que a gente precisa ter, né? A gente tem que receber, tem que armazenar até o dia do Tizen One Party e depois, na hora de cortar, tem que cortar exatamente, pegar a etiqueta que veio e conseguir etiquetar aquele queijo com a etiqueta que ele veio, né? Então, o que que aconteceu aqui, né? Na universidade onde foi a DebConf, era proibido ter consumo de bebida alcoólica. Então, era contra o regulamento. Não existia essa possibilidade da gente fazer lá. Não dá. E aí, nós pensamos em fazer no hotel, também não conseguimos, não deu certo a negociação. E aí, uma outra opção nossa foi fazer numa universidade que fica um pouco na mesma rua, só que um pouco mais distante de onde a gente estava fazendo o evento, né? E essa universidade, assim, pelo regulamento era possível desde que tivesse uma permissão especial. Então, existia um regulamento que autorizava o uso lá do espaço desde que tivesse uma permissão especial concedida pela universidade. e eu fui lá, conversei com o coordenador, tudo, e assumi esse compromisso de fazer ali, ter um horário estipulado pra começar, um horário pra terminar, questão de barulho, de música, do espaço. O espaço seria limitado ali no saguão mesmo. Então, assim, foi toda uma negociação com a universidade pra que eles permitissem que a gente fizesse ali. Claro que a gente não ia virar à noite, né? Foi só até o início da noite ali. A gente não ia... não era uma festa, Era só sentar todo mundo ali, conversar, comentar sobre aquela comida, tudo mais. E, assim, nós conseguimos... E nessa universidade não tinham de cortar. Então, nós tivemos que cortar e preparar toda a parte da comida em um local e transportar pra onde seria o o Tizen One Party. Então, foi um trabalho muito grande, assim, de reunir as pessoas. a nossa sorte foi que tinha essa mesona aí que o pessoal ficou a tarde inteira, assim, cortando o queijo. A tarde inteira mesmo. Eu acho que tinha gente que nem aguentava mais o cheiro de queijo quando chegou na hora de comer, porque, assim, depois do almoço nós ficamos lá a tarde toda. E aí, é... Uma ideia que eu tive que achar que seria legal seria comprar... Ter algumas comidas brasileiras, né? Então, foi feito um card, assim, com comida tradicional brasileira. Então, tinha brigadeiro, algumas guloseimas, brigadeiro, beijinho, coxinha, e a versão regular e a versão vegana também. E aí, pro pessoal conhecer um pouco dessas nossas guloseimas. E, assim, além disso, da comida que as pessoas trazem, sempre precisa fazer algum complemento, porque, por exemplo, pão. Pão, não tem como a pessoa trazer e ficar 10 dias com esse pão aí, ele vai estragar. Então, eu tive que comprar alguns complementos, assim, toda a parte de embalagem, de descartável, a gente comprou. E aí, o que aconteceu? Uma parte das pessoas ficou na universidade cortando, preparando tudo, empacotando, e aí, a partir das 4 da tarde, ficou um outro grupo na outra universidade. Então, nós tínhamos dois grupos, um cortando, empacotando as comidas e colocando bebida para gelar, e o outro, na outra universidade, preparando, assim, as mesas, organizando ali, arrumando mesmo, onde seria a parte que o pessoal ia comer. E aí, uma lição, disso, tem as pessoas que abraçam o mesmo objetivo e vão continuar com você até o final. Então, foi algo bem legal, assim, que muita gente que era daqui mesmo, de Curitiba, até de outros lugares que estavam na organização, que tiraram um período de férias durante a Deb Conf, até no meu caso, né, eu tirei 10 dias de férias, então, para poder me dedicar ali nas atividades do dia a dia. E algumas pessoas que estavam comigo na parte de alimentação, assim, eu não quero falar os nomes, porque com certeza eu vou esquecer de alguém. E isso é muito injusto, porque todo mundo que ajudou de alguma forma na alimentação, eu sou muito grata essas pessoas, desde a pessoa que carregou a caixa de comida ali, até quem ficou todos os dias fazendo. Então, eu não quero ficar comentando os nomes para não esquecer de ninguém, né? E teve gente que realmente, assim, cortou pão todos os dias ali, a pessoa foi no mercado, então, teve gente que ajudou muito, assim, nessa parte da alimentação, que sem essas pessoas, assim, não teria sido possível. não teria sido possível fazer a alimentação da forma como foi, a execução mesmo. E aqui, mais um pouquinho aqui do queijos e vinhos, o pessoal cortando ali também, todo mundo de luvinha, tal, e o lado direito aqui são as pessoas no local onde foi, na outra universidade. E aí, o que que aconteceu? A gente começou, aqui nessa região, entre cinco e sete horas, o trânsito começa a ficar bem congestionado. Então, a gente começou a levar primeiro de carro as coisas e chegou num ponto, assim, que não dava mais, porque, assim, mesmo pegando táxi, demorava muito para chegar até na outra universidade, mesmo sendo perto, porque o trânsito estava bem complicado. então, para dar aquela volta e voltar em um local, pegar as coisas e deixar no outro, demorava muito tempo. Então, aí, a gente falou assim, não, vamos carregar no braço, né? Então, o pessoal começou a levar, começou a descer a rua ali com queijo, carregando as coisas, e quem não estava carregando ali ajudou a descarregar. Então, foi bem um trabalho bem em conjunto, assim, quem não estava... Apareceram algumas pessoas que estavam indo lá para o queijos e vinhos, que levou também as coisas para terminar de montar, porque a maioria das coisas a gente já tinha levado, tinha ficado só a parte das bebidas geladas, porque aí não tinha como levar quatro horas da tarde a bebida que ela ia esquentar, né? Então, a gente levou já no início da noite as bebidas geladas só para não ficar quente, que não tinha geladeira no outro local. E aí, uma lição que eu tirei disso é assim, você tem que defender o seu ponto de vista e vai ter que insistir quando for necessário. Então, pelo fato de eu não ter ido nenhuma Deb Conf, em alguns momentos começou a surgir um questionamento, assim, de será que você deveria estar organizando queijos e vinhos? Porque, assim, você nunca foi, talvez você não entenda qual é a tradição do queijos e vinhos, como tem que ser feito, tudo. E, assim, quando esse questionamento surgiu, era no momento que eu já tinha definido várias coisas. Eu já tinha me comprometido com a universidade, já tinha conversado pessoalmente com o coordenador, já tinha previsto as compras, tudo. Então, já estava num nível de organização, assim, que não dava mais para voltar atrás. Até porque, por exemplo, como que você se compromete que você vai cumprir ali aquele acordo com aquela pessoa e você vai deixar na mão de outra pessoa organizar, né? Então, aí eu tive que insistir um pouco ali porque era necessário, assim, que eu não via como outra pessoa assumir aquilo ali se não fosse eu, porque eu já tinha me comprometido em fazer aquela tarefa. Inclusive, assim, se desse algum problema, a responsabilidade seria minha, entendeu? Então, assim, não seja a pessoa que desencoraja os novatos. Então, assim, o que eu percebo? Assim, essa parte toda da alimentação, nós não tivemos nenhum tipo de problema. Não teve ninguém que foi para o hospital por causa de alergia, o pessoal que é vegano não reclamou, não recebeu um tipo de reclamação, que não estava entendendo se aquela comida ali era uma comida com carne, sem carne, se tinha algum tipo de alimento que ela não poderia consumir. Então, assim, se você já está num grupo que você participa, já tem mais experiência, não desencoraje quem é novato. Tente fazer com que essa pessoa novata consiga executar a tarefa dela. Então, forneça suporte, forneça apoio, fala para ela, eu vou te ajudar, qual que é a sua dificuldade? E não, assim, não comece com questionamento do tipo, será que você dá conta? Óbvio que ela dá conta, talvez ela não tenha conta sozinha, mas se você ajudar, você que já estaria mais tempo a ajudar, ela vai dar conta. Então, tome cuidado, assim, voltando ao ponto, é um trabalho voluntário. Então, assim, se aquela pessoa, de repente, ela teria um potencial para continuar ajudando, ela não vai mais ajudar porque ela não se sentiu acolhida. Então, se você já está num grupo que já organiza, tente não desencorajar as pessoas novatas ou um pouco inexperientes. E aqui é uma última foto do pessoal carregando as caixas aqui do queijos e vinhos. E aqui é uma preocupação que me deu um pouco de medo, assim, é que como a gente não controla a parte das bebidas, então dá um certo medo, assim, do pessoal passar do ponto, né? Porque, assim, as pessoas trazem todo tipo de bebida, assim, a pessoa pode trazer qualquer tipo de bebida. e tinha muita bebida destilada além do vinho. Então, tinha cerveja também, tinha suco, tinha bebida não alcoólica, né? Principalmente isso daí foi a gente que comprou um pouco de bebida, a maior parte da bebida não alcoólica. Mas, assim, é um ponto, assim, que dá um certo medo, mas, assim, deu tudo certo, assim, não aconteceu nada fora do que estava esperado. Mas foi o momento que eu fiquei olhando aquele monte de bebida destilada ali, eu falei assim, nossa, eu acho que o pessoal trouxe muita coisa aqui além do vinho mesmo. Mas deu tudo certo. E aí, o Conference Dinner, que esse é um jantar, que é um jantar oficial do evento. Então, tem aquele jantar normal ali, que foi na Rio ou no hotel, e tem um jantar que é um pouco, não chique, né? Mas é um jantar especial, que aí todo mundo janta no mesmo horário e pode se conhecer, conversar ali. E aí, no Conference Dinner, eu lembro que algumas dicas, assim, que o pessoal tinha comentado, né? De, ah, não precisa ser um jantar chique, né? Pode ser um jantar especial, assim, no sentido de confraternizar, né? Não no sentido de você ser um jantar caro. E eu lembro que na edição antes da nossa, a parte da alimentação dos veganos tinha sido, os veganos tinham sido separados, ficaram em um local separado das pessoas que não eram veganas, né? E aí, isso era um ponto que, desde o início, eu falei assim, eu não quero, eu não quero que as pessoas fiquem separadas. Eu quero, eu vou tentar colocar, todo mundo, a pessoa vai sentar onde ela quiser sentar, e aí, eu vou tentar melhorar a parte da identificação das comidas, para que na hora de servir a pessoa, sirva a comida correta, né? Porque eu acho que é muito estranho, assim, isso é a minha opinião, né? Ter essa separação, até às vezes tem evento que tem coffee break, por exemplo, ali, que eles colocam separado os veganos, comida do vegano separado aqui, e a outra comida no outro lugar, né? E você separa as pessoas, porque as comidas estão separadas. Então, eu acredito, assim, que a gente tem que fornecer a comida, mas tentar ter uma troca ali, né? Senão, não essa separação, porque, assim, senão você acaba, acaba meio que segregando, assim, as dietas, então, era um ponto que eu não gostaria de ter que optar por isso, né? E aí, foi bem bom que, tem alguns imprevistos que podem ser bons, porque, assim, eu pesquisei vários restaurantes aqui, então, estava um problema, né? Que era um restaurante que tinha que caber todo mundo, fornecer a comida ali para quem tinha restrição, dieta restritiva, e o preço tinha que caber no orçamento. Então, tinha que tentar gerenciar esses três pontos para conseguir definir o local. Então, aqui, tinha uns lugares muito bons, só que super longes, e aí, comecei a pesquisar até que encontrei um fornecedor que eles trabalham com um evento, assim, já para a empresa mesmo, e a pessoa falou assim, ah, você pode escolher o cardápio, né? Então, não era um cardápio padrão, né? Porque tem muitos restaurantes que tem um cardápio fechado já, e você só escolhe o que é por nível, né? Então, esse custa X reais, é tal, tais comidas. E esse não, eles falaram assim, ah, a gente pode escolher o que você achar melhor. Então, a gente conseguiu montar bem o cardápio, bem diversificado, assim, com comidas que eram do Brasil mesmo, assim, que a ideia era, assim, ter comidas mais que fossem regionais, né? E aí, um dos entrevistos que foi bom foi que, assim, esse local, assim, tinha essa parte da comida que era mais importante, né? Poder escolher, só que ele tinha um mezanino, então, as pessoas ficariam, pessoas no mezanino e pessoas na outra parte. Só que aconteceu um imprevisto, assim, que a, o restaurante ofereceu trocar o local, e aí, trocou para um local super bom, assim, sem nenhum custo, né? E aí, era um local que todo mundo conseguia ficar no mesmo espaço, e inclusive tinha um palco. E acabou sendo bem bom isso, porque todo mundo ficou no mesmo local, a gente conseguiu alinhar a questão da comida, do preço, então, funcionou super bem. E outro ponto é que, às vezes, não dá para mudar, né? É seguir em frente com o que você já planejou. Então, por exemplo, aqui foi feito até um cardápio traduzido para o inglês, tudo, e a parte que eles estavam servindo, aquelas entradinhas que tinha, que são porções individuais, isso daí não tinha como etiquetar, porque essa parte da direita aqui, que é onde tem cada prato, tinha um selo ali embaixo que você conseguia identificar se tinha carne, se não tinha carne, o que era, e além disso, tinha esse outro o menuzinho ali no prato. E aí teve uma pessoa que ficou desesperada, ah, está chegando essas entradinhas aqui, a gente não está sabendo muito bem como que é, e assim, nessa hora, assim, não tem o que fazer, não tinha como a gente gerar uma etiqueta ali na hora e colocar, não tinha impressora, não tinha computador, não tinha nada. vai ajudando as pessoas, e foi super bem, eu acho que foi um caso bem isolado, assim, porque, assim, às vezes a pessoa quer te sugerir algo, assim, que seria super legal, só que naquela hora não tem como executar, então, assim, não tem, não tem, então, tinha que perguntar para o garçom, você podia perguntar para o garçom, ou olhar no papel, e as coisas aconteceram, e aí a parte das entradas só foi num curto período de tempo ali e funcionou tranquilo. E aqui, um pouco mais aqui sobre o do local, né, essa sobremesa aqui, que o pessoal ficou bem animado, tirando foto, então, o pessoal do, que, dessa empresa que organizou o jantar, eles têm uma forma, assim, de fazer as sobremesas, que é bem diferente, né, e aqui, todo mundo se servindo, então, a parte da, não tinha, assim, a comida ficava ali enquanto as pessoas estivessem se servindo, não tinha um tempo pré-determinado, então, se a pessoa quisesse comer três vezes, ela poderia comer três vezes, que eu achei, foi bem legal, e sem a separação, né, e aí, a lição, penúltima lição aqui, é assim, faça o seu melhor, e lembre que ninguém é perfeito, então, pode acontecer, de repente, não vai acontecer exatamente como estava na sua cabeça, assim, mas não significa que vai ser ruim, você tem que tentar fazer o melhor dentro da sua realidade, ajustando o que você tem para trabalhar, a sua vida pessoal, tentar equilibrar, e, se possível, procure um serviço profissional, então, nesse caso específico do jantar, foi muito bom a gente ter conseguido contratar essa empresa, porque a empresa já estava acostumada, né, a servir, incluía tudo, né, os garçons, então, a partir de limpeza, a gente não precisava fazer nada, assim, era só chegar lá, a gente mandou o cardápio lá, eles colocaram tudo, as etiquetas, eles colocaram, então, foi bem tranquilo, então, se possível, procure um serviço profissional, mas, se não, aí procure mais gente para te ajudar a fazer ali, a servir as coisas, na parte da execução. E, aí, aqui, foi uma coisa que não estava prevista, também, que aconteceu, que o Sam, ele gosta muito dessa parte de música, né, ele é DJ, assim, por hobby, e ele tinha tocado depois do Queijos e Vinhos, e, daí, eu perguntei se ele queria tocar, porque, assim, tinha a partir do som mecânico, né, então, era só plugar os equipamentos dele, e, aí, foi legal, que ele tocou um pouco, teve uma parte de som mecânico e funcionou, foi bem divertido. E, no domingo, teve o churrasco, aí, no churrasco, teve, tinha um casal, de, que são pessoas que se ofereceram, assim, ah, o que eu posso ajudar? E eles são veganos, eu falei assim, ah, então, aproveita já o gancho, né, ah, vocês podem ajudar no churrasco, vai ter o churrasco no domingo, então, no domingo, a gente teve que ter uma churrasqueira para a carne normal, lá, para o churrasco padrão, e uma outra churrasqueira para o que não era carne, né, para não ter, tipo, nenhum tipo de contaminação. E esse pessoal assumiu, assim, com tanto amor, com tanta dedicação, que eles fizeram uns molhos, lá, bem diferentes, assim, bem gostoso, e funcionou, assim, foi bem divertido, que, assim, foi, as pessoas estavam ali ajudando a assar a carne, assar a carne, assar as verduras ali, tudo, então, foi bem legal, assim, foi, foi trabalhoso, mas foi divertido, assim, e conseguiu atender todo mundo. Adriana, só avisar aqui, 10 minutos. E a última, a última lição aqui, não leva em consideração a crítica de quem só aponta o erro e não coloca a mão na massa. Então, tem muita gente que, às vezes, vai te criticar, vai falar assim, ah, isso daqui poderia ser melhor, poderia ser assim, claro que poderia, sempre poderia ser melhor do que você fez. E não saiba ter esse filtro, né, separar a opinião que importa e merece de ser levado em consideração daquela opinião, assim, que, ok, a pessoa vai, você não controla o que a pessoa faz, então, ela vai falar para você, mas você não vai levar em consideração, assim, tente relevar, assim, e segue a vida, sabe, porque sempre tem pontos de melhoria. Então, tem muita gente que, às vezes, a pessoa nunca, não ajudou em nada, não organiza nada, não tem nenhum tipo de iniciativa e ela só está ali só para criticar, para te colocar para baixo. Então, não leve em consideração isso e continue o seu trabalho, assim, faça o que você gosta, coloque amor nas coisas que você faz e siga em frente, sabe, tenha em mente esse filtro, assim, eu fiz o que era possível para ser feito nesse momento, e vai tocando a vida. E é isso, gente, muito obrigada aqui pelo espaço, e se alguém quiser perguntar, se alguém quiser conversar comigo depois, deixei aqui o meu Twitter, o Telegram, podem entrar em contato, que eu estou à disposição aí, se eu puder ajudar. Legal. O Delci falou que a palestra estava dando fome para ele, ele comentou. Por sorte, eu fiz uma tigela de pipoca aqui, enquanto eu estava assistindo. O Delci comentou. No comecinho, você comentou ali que 283 pessoas solicitaram alimentação, você poderia comentar como que funciona esse processo da Deb Conf? Porque normalmente os eventos que a gente vai, é cada um por si, né? Tipo, você almoça e janta, tem que se virar. Como é esse processo na Deb Conf? É, na Deb Conf tem a parte das bolsas, né? Então, você pode solicitar uma bolsa para participar da Deb Conf. E aí tem as categorias, tem a bolsa de hospedagem, de viagem, de alimentação. Então, existe um orçamento separado da Deb Conf que é para quem precisa de alimentação. E aí você disse, você precisa do café da manhã, do almoço, da janta, se você vai no conferência de dinheiro, é bem importante também, porque isso impacta na hora que a pessoa está organizando o jantar, procurar o fornecedor. Então, é de forma gratuita. Ou você pode comprar, né? Tem gente também que comprou a alimentação. Também é uma forma de ajudar o evento, né? Porque aí você, quando você compra, você está fornecendo dinheiro para que a organização da Deb Conf possa usar esse dinheiro para pagar os custos da Deb Conf. Então, tem essas duas formas. Tem uma pergunta do Alicino. Ele perguntou se tinha alguma nutricionista no time? Não, não tinha. Na verdade, foi tudo assim por pesquisa, né? Assim, eu pesquiso bastante sobre alimentação, tudo, e conversei, fui conversando, pegando os contatos de quem era vegano, de quem tinha participado na Deb Conf anterior, assim, de outros países, né? Conversei, falei, e aí, fulano, o que você achou? Você achou que funcionou, o que não funcionou? Fui pegando assim, feedback de várias pessoas e participei algumas aqui em Curitiba tem muita feirinha vegana. Então, fui nessas feiras veganas para tentar encontrar gente, fornecedor de comida vegana ou com algum tipo de, sem lactose, esse tipo de coisa, e aí, fui conversando com as pessoas para entender um pouco mais desse universo, né? Foi tudo meio que na pesquisa ali, na vida real mesmo, não teve uma ajuda, assim, profissional mesmo. Só na... A nutricionista que existia era só da UTFPR, que é a nutricionista da própria universidade, né? Que ela faz o almoço tudo de lá. Mas no time, não. Só registrar que durante a sua palestra, o Ramir, lá do Irã, mandou várias mensagens aqui, falando sobre a comida, que foi muito legal, que curtiu bastante. E depois você vai poder ler as mensagens dele, mas foi bem... bem legal as mensagens que ele mandou aqui. É, muito legal. Hi, Ramir. Ele quer mais feijão já. Ramir, Ramir, recent beans. O Alicino complementou. Legal, Adriana, pela apresentação de para ver o quanto você se dedicou ao evento. Para a próxima, quero estar presente. Obrigado. Nossa, obrigada aí pelo feedback. Não é próxima da Bconf, não, né, gente? Não vai ter outra aqui. Esperamos que não tenha outra tão cedo aqui, porque dá muito trabalho. Já fizemos a nossa parte, por enquanto. agora eu só quero participar, ir lá, só comer as coisas, não estou muito afim de ficar fazendo esse trabalhão aí, não. Já que eu nunca fui, né, quero ir numa outra da Bconf, que essa foi a minha primeira, que eu organizei também, né, foi bem diferente. Tem algo que você acha que daria para mudar? Ou você acha que, não sei se mudar, alguma ideia que pode ter ocorrido depois, que você acha que você mudaria ou não? Olha, a parte do lanche da tarde foi muito legal, mas deu muito trabalho. Eu acho que se fosse hoje, eu não teria colocado aquele lanche à tarde, porque assim, era a parte que a gente tinha que fazer, né? Tinha que cortar, e foi bem engraçado, porque teve até um dia que uma pessoa, tinha uma pessoa que sempre ajudava, só que essa pessoa não tinha muita habilidade para cortar o pão. Então, ela cortou o pão meio amassando, ali ficou bem feio. E aí, foi engraçado, assim, porque tipo, aquela pessoa, todo dia ela ajudava, só que aquele dia o pão ficou horrível. E aí, assim, como que a gente vai falar que não, né? Se a pessoa está tão disposta. Aí, o importante é cortar o pão e vai assim mesmo. Aí, foi assim mesmo, e no outro dia a gente colocou a pessoa para passar a manteiga no pão, para fazer outra atividade, né? Mas a gente não teve nenhum tipo de crítica, assim. É assim mesmo, gente. O Giovanni fez uma... Parabéns pelo trabalho na DEP Conf19, pela apresentação. E ele faz uma pergunta. Participar desse trabalho fez você se interessar por outros tipos de dieta? É, na verdade, assim, eu já estava... Eu sempre gostei, assim, de experimentar coisa nova, né? E daí, eu estava até agora, pesquisando do ano passado para esse ano, sobre a parte vegetariana, né? Como restringir o consumo de carne, né? Porque eu acho que isso é bem legal. E até descobri que tem um desafio aí, desafio dos 21 dias sem carne. para você começar a... se acostumar a comer sem carne, né? Então, eu acho que eu comecei a me entender mais sobre a parte de comida vegetariana e de receitas vegetarianas. Comecei a perceber que, na verdade, eu não preciso comer tanta carne, assim, né? Tanta carne que eu digo todo dia comer carne, né? Dá para comer, não comer tanta carne. O Ramid mandou uma mensagem agradecendo a sua apresentação e agradecendo pelos seus cuidados na DBConf 19. e agradecendo pelo cuidado com o Catherine, com a parte da alimentação. Obrigada, Ramid. O Antônio mandou parabéns à Adriana. A Cláudia também... Obrigada. A Cláudia, né? Cláudia daqui de Curitiba. Aham. A Bruna de São Paulo também está mandando... Parabéns para o time. Foi tudo muito bom mesmo. A Cláudia... O Heriberto. Ah, é o Heriberto. Obrigada, pessoal. Mandou parabéns à Adriana. Que bom você, as pessoas que estavam na DBConf, ó. Que legal. A Cláudia falou que você aprendeu que geleia vermelha não pode ter com... É, aprendi isso aí. Com chonilha. Com chonilha. Que foi quando a gente estava procurando uma geleia para quem era vegano, né? Você comentou que ninguém teve problema de saúde, né? Durante a... Durante o evento. De alimentação, né? De alimentação. Isso. Só teve gripe, mas alimentação... Só teve gripe. De alimentação não teve. Ninguém passou mal. Na parte dos veganos, teve algum problema? De veganos e vegetarianos? Que eu saiba, não. Assim, não fiquei... Ninguém falou para mim e nem fiquei sabendo por outras pessoas. O que foi engraçado, assim, que na parte do bolo teve um dia que não teve. Porque a pessoa que forneceu o bolo, ela faz por conta, né? Não é uma empresa, é uma pessoa que vende bolo. E aí, eu lembro que uma pessoa que é vegana falou assim, não vai mais ter bolo porque eu gostei muito daquele bolo que está tendo no café da manhã. Aí eu falei assim, vai, é que a pessoa demora um pouquinho, né? Aí ficou um dia sem o pessoal. Mas eu percebi que teve gente que nunca tinha comido, por exemplo, manteiga de coco, né? Aquela manteiga que é para quem é vegano. E aí teve gente que falou assim, onde que vocês compraram esse negócio? Achei bem gostoso. Então, acho que foi uma experiência também para quem não é vegano, não é vegetariano, experimentar esse tipo de comida. Por isso que eu acho importante não separar as comidas. porque aí você dá a oportunidade de quem tem uma alimentação vamos dizer, padrão, não sei qual que é o termo certo. Mas para que ela conheça outros tipos de alimentação também. Então, às vezes a pessoa até não é vegetariana porque ela não conhece, porque ela acha que a comida vai ser sem gosto ou alguma coisa assim. E aí quando ela vem no evento que ela consegue provar essa comida que é diferente do que ela está acostumada a comer, ela começa a conhecer outras possibilidades e muitas vezes ela se identifica, né? Então, isso que eu acho legal não ter a separação das comidas. Acho bem importante a gente conscientizar as pessoas é que assim, às vezes tem menos quantidade, mas assim, deixa tudo junto ali, né? Porque assim, é uma troca também, é uma experiência diferente para quem vai no evento, né? Conhecer outras culturas, conhecer outras gastronomias, bem bom. O Luiz Paulo Linares, ele perguntou o que mais te agradou com essa experiência e deu parabéns pelo meu trabalho. Obrigada, Luiz. O que mais me agradou foi assim, conhecer a... poder experimentar, sabe? Porque eu não comia tanta, não tinha comido ainda tanta coisa vegana, assim, tanta comida vegana. Então, eu fui nas feirinhas aqui, comi, assim, teve coisa que eu gostei, teve coisa que eu não gostei, e até foi onde que eu conheci a pessoa que forneceu o café da manhã. Então, assim, poder provar uma comida que não era... Porque assim, eu não tenho nenhum tipo de restrição, né? Eu não sou vegana, vegetariana, eu como de tudo, assim. Mas não é comum eu comer comida vegana, por exemplo. Então, isso foi bem legal, assim, saber que a comida pode ser gostosa e sem ter nada de origem animal. isso foi muito bom. Mais alguma última pergunta, pessoal? Senão já vamos encerrar, que já está dando o tempo. Deixa eu ver, não. Não, acho que não. Deixa eu voltar o slide da Adriana, que ela colocou os contatos. essa tela aqui. Ah, tem só... Vai vir... Vai entrar só um último comentário do Felipe. Daí a gente já pode... com ele a gente pode encerrar. Tá vindo. Tá vindo do YouTube. Tá vindo. Faz só. Chegou. O Felipe colocou a Adriana, ficou muito bom. Eu não tinha dimensão do tamanho do trabalho. A diversidade de dietas foi perfeita. É, realmente. Porque, assim, quando a gente falar, é só... Por isso que eu falei da questão da contribuição, né? É uma contribuição não técnica, mas, assim, dá trabalho. Não é só você... Ah, vou ligar aqui para esse lugar para trazer a comida aqui. Você tem que saber a origem, né? Se a pessoa que está te fornecendo a comida realmente tem... Sabe... Tem o que você precisa, tem a variedade que você precisa, tem a preocupação com o que ela está fazendo. Então, eu acho bem... Dá um trabalhão, assim. E se vocês puderem, assim, participar, quando tiver algum evento, assim, organizando, participem, assim. Não pense que é uma coisa para a pessoa que sabe sobre alimentação. Às vezes, é a oportunidade que você precisa para você conhecer mais. Então, assim, você não conhece nada aqui, não sabe cozinhar, não sabe a diferença entre comida sem lactose e tudo. Então, assim, tente participar para você aprender um pouco, assim. É uma baita oportunidade para você conhecer mais sobre alimentação, que é uma coisa, assim, que não é só para eventos, é para a vida, né? Joia. Legal. Obrigado, Adriana, pela participação. Obrigado, Adriana. Então, essa foi, então, a palestra da Adriana no nosso Deb & Day dia 1, aqui no Deb & Day Brasil. Obrigado. Posso dar um tchauzinho aí, pessoal? Isso. Obrigada aí, todo mundo que participou. Obrigada também para vocês aí que estão organizando, assim, é bem importante o pessoal bem animado em organizar esses eventos. É bem legal saber que no Brasil todo ano tem o Deb & Day e parabéns para vocês aí que estão organizando. Joia. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau, pessoal. fiquem em casa e cuidem. Tchau. Já voltamos com a palestra do Rodrigo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.